Música Ágil, potente, confortável e segura. Essa é a Peugeot Expert Minibus, a versão dedicada ao transporte urbano de passageiros do furgão que é líder de vendas no mercado europeu. Oferta de porte intermediário dentro da gama de veículos utilitários da marca, o modelo já sai da fábrica preparado para atender as necessidades deste segmento específico, entregando o que há de melhor e mais moderno para uma experiência a bordo semelhante à de um carro de passeio. Música Esqueça a ideia de que veículos comerciais são naturalmente rústicos. No caso da Peugeot Expert Minibus, todos os passageiros são muito bem tratados a bordo. Seu projeto moderno utiliza a mesma plataforma do SUV Peugeot 3008 e mantém as mesmas qualidades amplamente reconhecidas do furgão, com foco na tecnologia, boa dirigibilidade, conforto de carro de passeio e ampla funcionalidade. Com capacidade para até 11 pessoas, um dos destaques do modelo é a distribuição de suas três fileiras de bancos e assentos individuais, planejada para garantir ao mesmo tempo conforto e praticidade. Na hora de acessar o interior, basta rebater o primeiro banco para tornar o acesso mais fácil e cômodo. Outro ponto interessante está na elevação do teto, que amplia o espaço para proporcionar uma experiência ainda mais agradável. De série, o ar-condicionado traz quatro difusores na parte traseira e três níveis de velocidade para melhor climatização do ambiente. Os passageiros contam com luzes para leitura na parte traseira e ainda cinto de três pontos, que vale dizer, é um grande diferencial na categoria. Versátil, a Peugeot Expert Minibus também entrega uma boa acomodação para as bagagens. Com os bancos da última fileira rebatidos, a capacidade do porta-malas chega a 1.300 litros. Completa, a Peugeot Expert Minibus é equipada com diversos itens de série que impactam diretamente na segurança dos passageiros, pois garante o conforto ideal para o profissional que está ao volante. Ao reduzir a fadiga e o desconforto durante a jornada de trabalho, o veículo contribui para a melhor disposição do motorista e, consequentemente, para uma melhor produtividade na prestação do serviço. Nesse sentido, vale destacar itens como luz diurna de segurança, regulagem do facho de altura do farol dianteiro e o Cough Brake Alert, um alerta para indicação de fadiga. A lista de equipamentos traz ainda a Rio Assist, controle de estabilidade, regulagem de altura para o banco do motorista e apoio de braço, volante regulável em altura e profundidade, regulador de velocidade, piloto automático, indicador de troca de marcha, vidros e travas elétricas, computador de bordo e rádio, entre outros. A Peugeot Expert Minibus também herda do furgão o aclamado motor 1.6 turbodiesel Blue HDI de última geração, responsável por gerar força e oferecer um excelente desempenho ao modelo. Moderno, econômico e com baixos níveis de emissão de poluentes, desenvolve 115 cavalos de potência e 30 kgfm de torque. Com dimensões que permitem acessar locais com espaço reduzido, a Peugeot Expert Minibus é uma ótima solução para serviços de transfer em geral nos mais diversos setores, pois oferece espaço e conforto de sobra, sem se tornar um estorvo no trânsito. E tudo isso com a tranquilidade garantida pelo Peugeot Total Care, o programa de fidelização da marca, fincado em 10 compromissos com o cliente, completamente diferenciados no mercado, que tem como base a transparência, o cuidado, o respeito e a excelência oferecidos ao consumidor.